A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar, isso é coisa de cinema. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Sinto um clima, dia de rodeio, todo mundo se arrumou. Uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão. Alô, galera de peão, quem gosta de roteiro bate as boas com a mão.